Essa vai para quem curte terror, uma coletana com as melhores histórias de um dos maiores artistas do gênero, Junji Ito. E agora tenho em mãos aqui o recente lançamento da Dark Side, encadernado de capa dura. A Gakesasso está no ar. O japonês Junji Ito, galera, ele se tornou profissional em 1987, aos 30 anos. E ele se destaca por esse gênero de terror. Primeiro, olha essa capa, galera, que é uma bela homenagem ao norueguês Edvard Munch. Quem não conhece a obra, pô o grito dele. E aqui tem um dos seus personagens da história, reproduzindo essa arte. Outra coisa muito legal da capa que eles fizeram, que quando você põe contra a luz, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas aparecem pequenos desenhos das histórias aqui, que fazem parte, quando você for ler, você vai entender melhor. Mas tem, ó, não sei se dá para vocês enxergarem, mas está parecendo tipo um alto relevo. Sensacional isso que fizeram, galera. O encadernado, no total, tem sete histórias de terror. Elas são bem curtinhas, então vamos ver um pouquinho mais sobre elas. Está aqui, ó. Dá para a gente ver legal aquele efeito que eu falei. Olha só que incrível. A mulher ali na ponta, que é a lateral dele. As costas também com aquele efeito. Olha! Espetáculo, hein, Dark Side? Mandou muito bem. Vamos abrir aqui o mangá, tem estilo de leitura, né? Ao contrário, para quem não conhece. Aqui o sumário das histórias. A primeira mostra um rapaz que caiu nos encantos e intentação de uma bruxa. Só que isso tem uma grande consequência. Ele vai pagar por isso. Já na segunda, uma misteriosa mulher se hospeda em uma casa de uma família. E ela tem uma relação bem esquisita com a própria casa. Essa relação chega até a ser sexual. Agora uma das histórias mais legais dessa terceira, focando na capa do mangá. Onde uma vidente, ela joga uma maldição em um rapaz. E separa a cabeça do corpo dele. E ele tem que ficar segurando a sua cabeça para não cair. Aí deu para entender o porquê dessa capa. Na quarta história, uma garota vive sonhando que seu pai morreu. Olha que obscuro isso. Só que ela vai conhecer uma família perita em imagem residual. Na quinta história, uma jovem tem uma tarefa incontrolável por dissecação de animais. Só que chega um ponto que ela quer ser a própria cobaia. É tensa essa história, hein? Na sexta história, um rapaz sofre um acidente na mata. Ele fica preso. E uma misteriosa mulher começa a alimentá-lo de uma forma bem esquisita e nojenta. A sétima história, ela foca numa escritora misteriosa. Que ela convida uma fã para ir visitar ela na sua casa. Só que a obsessão aqui foge muito do controle. Ah, eu esqueci de citar essa história aqui. A mulher que sussurra. Então são oito histórias encadernadas corrigindo, ouviu? Aqui a gente conta uma história de uma família que a filha de um rapaz, ela é meio paranoica. Ela não consegue tomar decisões, por exemplo, se você falar para ela senta. Ela fica falando, senta onde? No chão, na cama? E ela começa a entrar em paranoia. Então ele contrata uma mulher para poder cuidar dela. E essa mulher consegue controlar essa garota. Só que acontece algo extraordinário aqui. Eu não vou falar para dar spoiler, mas é foda o que acontece. Tem um pequeno pós-fácil aqui, né? Sobre o autor. Umas imagens. Lembrando, só corrigindo, são oito histórias. Esse encadernado aqui. Fechou. Apesar do encadernado ter um número grande de páginas, você vê rapidinho essas historinhas. Eu, sinceramente, não conhecia o autor, galera, mas nesse volume você consegue captar a essência dele. Tem alguns trechos aqui que você fica bem aflito, assim. Tem até uma cena que um cara está com um corte, uma mulher coloca uma barata viva nesse corte. Aí você vê a barata entrando, assim, no corte e dá até um frio na espinha. Eu gostei bastante também do roteiro. Tem algumas histórias que você vê no final e você fala, caramba, nem acredito que aconteceu isso. O autor, ele busca te surpreender mesmo. O acabamento desse mangá, ó, lembra muito dos Cavaleiros do Zodiac, com o Kanzenban. É um pouquinho milímetros, um pouquinho menor, ó. Mas lembra bastante. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Dê o joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal HQZASSO. Siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram HQZASSO. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho